Oi gente, meu nome é Mimica, hoje eu vou fazer pulseira. Eu vou pegar azul brilhante. Quem te emprestou essas bolinhas? Pra você poder fazer? Minha vovó. É? Qual vovô? A vovô Bede. E a tia? Lara. Ah, muito bom. Vou pegar o vermelho que ele é muito bonito. Você gosta de pulseira? Não. Será que vai ficar bonita? Sim. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Com cores de pele. Que é muito bonita. Tá. Vamos ver quais cores que tem. Esse é bonito, gente. Linda. Yeah! Tá tão certo? Tá conseguindo ir? O que tá acontecendo? Eu vou pegar o dedo. É? Tenta ir. Gente, se você não fez pulseira, deixa o like. Deixa o like. E se você já fez, fala aí nos comentários. Você gosta de fazer? Será que esse aí vai dar certo? Eu acho que sim. Quantas bolinhas será que vai ter aí, hein? Eu tô fazendo pra ser de não colar. É? Tá bom. Você tá vendo? Deve ser nadinho. Você tá vendo isso? É? Vai qual agora? Azulzinho? Ou branquinho? Azulzinho? Azulzinho. Agora, gente, eu vou pegar uma... Chazinha! Chazinha! Mostra aqui pro pessoal. Olha, gente. É muito pequenininho, mas não é verdade. É isso. Né, mamãe? É, só de enfeite. Então, agora falta só quatro bolinhas pra gente amarrar, né? Então, mostra pro pessoal como é que tá ficando. Mostra aqui pra gente ver. Gente, louco! Tá muito grande. Você vai fazer mais hoje ou vai ser só essa? Vou fazer... Ah, não. Caiu! E aí, saiu? Não, não. Graças a Deus. Só uma, né? Duas. Duas? Então, monta rapidinho pra gente. Pra gente amarrar e ver como é que ficou. Quer dizer? Quer dizer? Quer dizer? O que que acontece? Então, falta só... Eu não vejo a bolinha. Ai, tem que usar óculos. Não, não. Falta duas. Olha, eu põe uma, duas, três, quatro. Tá. Então, põe mais uma pra eu poder amarrar. Três. Acabou? Não. Essa é a última que você tá pôando, né, Klob? É três. É a terceira? É a terceira? É a terceira. Senhora. Posso amarrar? Eu nem coloquei. Desculpa, gente. Mas eu vou colocar na minha mão. Pronto. Deixa eu amarrar. A gente já mostra pro pessoal como é que ficou. Pode ser? Oi, pessoal. Olha como é que a pistola ficou. A pulseira? Aham. Que lindo. Põe no braço pra gente ver. Deu certo? Muito. Que linda. Quero fazer mais uma? Quer fazer mais? Fazer milhões. O que é isso? Oi, pessoal. Olha como é que ficou. Como é que será? Se inscreva no canal e deixe o like.